Rap e mais que um game Estalhe que nha Reels, Estalhe Estalhe Kill a mic, Nigambai, Rapper Imperador Jacina Let's go! Rap fica tremica, pudi tem empaque Baixa bola, play a hera, fica na cuplaki Kill a mic, Nigambai, Imperador na ataque Abre boca, Nigga, Tamar Rock Rap fica game, Ika Buggy tem empaque Baixa bola, play a hera, fica na cuplaki Kill a mic, Nigambai, Imperador na ataque Abre boca, Nigga, Tamar Rock Kill a mic É assim por hoje a volta, as que viram até Nigga com manta que acolha, ainda com o meu bolso está Crony que la rap é de 90 Só se o cota aguenta, com o tormento até rebenta Minha mic te alimenta, penta Figo de hip hop, grafita, pressiona beat Nigga, sa cortina, street, tipo payador de shit Nha rap é tipo droga, nha rap é tipo boda Nha rap tudo onda, motherfucka está na moda Sete dias por semana, musica nha panorama Na tentora da granha, para Deus livrando cana Nisi pa muro e pa nha sonho, nha dia torna me junho Nha fãs é testemunho, mic na nha punho Hip hop nha rascunho Pega atrás de rap, sou macarroujo, atrás de fumo Inteligência máxima, rap forma clássica Viva mostra niggas, tudo ineficácia Rap fica jam e capuliteng empaque Pasha bola, play a hera, fica na kuklaki Kila mic, niggambai, putera do na ataque Abre boca, nigga, toma rock, rock, boom Rap fica jam e capuliteng empaque Pasha bola, play a hera, fica na kuklaki Pega na mic, niggambai, putera do na ataque Abre boca, nigga, toma rock, rock, boom Rap fica jam e capuliteng empaque Rap fica jam e capuliteng empaque Estar trisca, libri, cada umbaliceng Rap is made showing no competition Not a fight everyday, pa difing de no nation Congo, Kumbu, beat, nobody flow la whip Bet you could no sedukin diante de kidis No pa simaga de shit pa controla a street Pousado por jacks, freestyle tipo crazy Not a fuck B A A Z Não mora festas to bitches tipo um bitches Nunca façam espacaxe Embora o host a 3CB sem pera fim de mês Cuidado, não está na alta velocidade Se entre as cunha tropas, nono controla a cidade Midi midi na oliga, ta que vim pudicendo pobre Maniga rico na mente Rap fica jam e capuliteng empaque Pasha bola, play a hera, fica na kuklaki Kila mic, niggambai, putera do na ataque Emperas, 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 emperas Respeito e ordem, eu cuspo no microfone Por mais que fosse o suro sente a voz de um grande homem Imperador no ataque, é impossível ter empate Remate destruidor, Lake Hiroshima e Nagasaki Rappers de uma perna querem fazer frente a frente Marcações fracas, um álbum já vai a frente Guarda-redes não conquistam a bola de ouro da FIFA Fazem relatórios dependendo das minhas rimas Que se na chapa de bisão aprende tudo vida Indara band de Belen, Ozzy grande missa Niggas saia e canapanha A mina cuspe e na curta, encanta a bifa eles Dada eles aulas É por mim manda bife, se a coração está batendo palmas Comandante derrille pro orgulho do tio do fans Reconhecimento aprisionado, está bem preparado Esquerro suma Messi, estrela suma Ronaldo Magistra, fica game e cabude tem empate Baixa a bola, play a reira, fica na cu-claque Quila mic, miga, vai, ponteira, dó na ataque Abre boca, nigga, tamar Rap fica game e cabude tem empate Baixa a bola, play a reira, fica na cu-claque Quila mic, miga, vai, ponteira, dó na ataque Abre boca, nigga, tamar Rap, rap, pum Yeah Faturo tropas, guitarra é por cento, a minha esquadra Bairro mistra, cem por cento Bairro beleba, nem me dará Você tem agradecimentos Torres Siri Jai Jacinho Medi, papiã Neno Na boca Nós que nasce homem, que to move homem Abre boca, nigga, tamar Rap, rap, pum